Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o governo cancela a antecipação de hoje da segunda parcela do auxílio emergencial. Acabou, não será mais hoje, volta tudo como era antes. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. O ministro da cidadania, Lorenzoni, anunciou ontem, dia 22, que não conseguirá então fazer a antecipação para hoje, dia 23, quinta-feira, referente à antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial que ocorreria hoje, anunciado por eles, né? Devido às situações orçamentárias, na verdade. Segundo eles, existem milhares de pessoas que estão ainda em análise e que, por isso, também seria um dos fatores. Vamos dar uma olhadinha no que disse Lorenzoni. O ministro da cidadania disse ainda que o objetivo é garantir o pagamento a todos os que forem elegíveis, de acordo com a lei. Após a definição da suplementação orçamentária a ser feita pelo ministro da economia, iremos completar o atendimento da primeira parcela e anunciar o calendário de pagamento da segunda parcela prometeu. Quem já recebeu e quem falta? Até esta quarta-feira de 22, a Caixa já havia liberado mais de 22 bilhões do auxílio emergencial para cerca de 31 milhões de brasileiros. Ao todo, foram registrados mais de 45 milhões de cadastros no aplicativo, no site oficiais. Cerca de 32 milhões de cadastros realizados entre 7 a 10 de abril já foram processados. Outras 7 milhões de inscritos feitos entre 11 e 17 de abril começaram a ser analisados nesta semana sem previsão de conclusão até a próxima sexta-feira, dia 24. O recurso disponível para cada uma das três parcelas do benefício ainda, segundo o ministro da cidadania, é de R$ 32,7 bilhões. Já foram transferidos pela Caixa R$ 31,3 bilhões, 95,7%. E ainda serão avaliados cerca de R$ 12 bilhões de cadastros para a primeira parcela. Olha, ainda falta R$ 12 milhões de cadastros da primeira parcela para serem analisadas, hein? Falta R$ 12, então tem muita gente que não vai receber ainda a primeira parcela. Olha que loucura, né? Muita gente precisando de R$ 600 e ainda está em análise. Portanto, mudou tudo, a segunda parcela não sai hoje e vamos aguardar para ver qual será a nova data, então, para fazer a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial do governo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto